A coloração esverdeada é um alerta vermelho. O rio Puti sofre com a poluição. Quem o conhece sabe. Edina pesca por aqui há 10 anos. É testemunha. Está diminuindo o peixe devido às águapés, à poluição dos rios. Está mais pouco o peixe. Pegar um peixe de meio quilo no Puti, hoje em dia pode ser considerado um privilégio. Quase deixou do rei, que não deixa crescer. Para entender melhor as causas da degradação, percorremos o rio de Lancha. A ausência de mata ciliar em alguns trechos da margem facilita o deslocamento de terra para o leito do rio, que se torna cada vez mais raso. Outro grande problema são os dejetos que caem nas águas do Puti sem tratamento. No trecho percorrido entre a Puticabana e a UFP, são várias bocas de esgoto, derramando 24 horas por dia. Nós chegamos a um trecho um pouco depois da Universidade Federal do Piauí e olha o flagrante captado por nossa câmera. Uma espuma branca despejada no rio Puti. Não é preciso ser especialista para saber que isso aí causa degradação. E o mais grave, a informação que temos é que esse material vem da ETLEST, estação de tratamento de esgoto da própria Agespisa. As bocas de esgoto que você viu, e a gente viu hoje, vocês vão mostrar aí, é outra coisa absurda. Muitos prédios sendo construídos à beira do rio, muitas empresas também jogando detrito, jogando tudo quanto é de sujeira, óleo, tudo que não deve no rio, e a gente lutando. O flagrante vai na contramão do que o poder público vem tentando implementar para revitalizar o rio Puti. Encontramos uma equipe de uma empresa terceirizada, paga pelo governo para controlar a proliferação de plantas aquáticas no Puti. Ao longo do rio, há cordas que seguram os aguapés, que são removidos duas vezes por dia. Já as canaranas são utilizadas como filtros. Aquela utilidade daquela corda lá é para fazer a manutenção do rio, para os aguapés não passarem mais para frente. A gente faz, quando elas estão lá cheias, a gente pega e abre ela todinha, tira todos os aguapés e joga para fora. E a gente faz toda a manutenção do rio da Juscelino Kubitschek até o Puti Velho. Ampliar a rede de coleta e tratamento de esgoto em Teresina é uma preocupação do governo estadual. Já estão sendo projetadas PPPs, para que nós possamos realmente sanear a cidade de Teresina, uma cidade que tem um percentual baixíssimo de ligação das casas ao sistema de tratamento de esgotos sanitários, e também de esgotos industriais. Nós precisamos cuidar disso, porque realmente o rio não pode servir de depósito para lixo, seja ele de que espécie for, seja ele de que modalidade for. As atenções também se voltam para o interior. A vice-governadora Margarete Coelho coordena um grupo de trabalho cuja missão é salvar o rio Piauí, que corta diversos municípios da região sul do estado. Esse grupo de trabalho vai fazer um levantamento de alguns estudos que já foram feitos, o que é feito com relação ao rio Piauí, e que trabalhos poderão ser feitos, quais são as ações que deverão ser desenvolvidas para que nós tenhamos o rio revitalizado, que nós tenhamos uma revitalização das matas ciliares, a questão do desastoreamento, a questão também do saneamento básico nas cidades, onde ele passa pela região, pela zona urbana. Enfim, nós estamos fazendo todo esse levantamento, compondo esse grupo de trabalho, e vamos apresentar um plano ao governador. O esforço requer ações do poder público, mas principalmente da sociedade. Tentar preservar a vida enquanto vida existe.